Meu trabalho da escola vai estar perfeito, não tem como eu não tirar pelo menos um 10 agora Porque minha professora sempre dá uns 7 pra mim e uns 9, 10 pra Bárbara E o trabalho dela é sempre feio, não tem uma imagem, não tem uma colorida assim Não tem nada, tudo em branco Eu tô achando muito estranho ultimamente Eu tô acertando tudo na prova e a professora sempre erra as minhas notas Minha mãe sempre tem que ficar indo na escola Mas enfim, eu já terminei aqui, dei uma pesquisada no computador E eu acho que eu vou ir pra escola agora Mãe! Oi filha, tudo bem? Tudo, mãe eu já terminei aqui minha lição E assim, eu não sei se a professora vai aceitar Você sabe que ela sempre nunca aceita para mim É mesmo né filha, essa sua professora é estranha né Tudo que você faz parece que nada tá certo Pois é mamãe, mas tudo bem, eu acho que já melhorou eu ir pra escola mesmo Porque senão eu vou chegar atrasada, tá? Tá bom filha Tchau mãe Tchau, boa aula Ai, será que a Bárbara tá indo agora? Oi Bárbara! Oi Ingrid! Você fez a lição? Que lição? Você não fez? Era o trabalho Ai meu carro! A gente conversa na escola, vamos? Ai tá bom Ai, espero que a Bárbara tenha feito o trabalho Porque é claro, os trabalhos dela são melhores que o da Ingrid né Porque a Ingrid não faz nada direito Ai, aquela menina me dá nos nervos Então Bárbara, eu tinha perguntado pra você se você tinha feito ou não a lição de ontem Mas o que era a lição de ontem? Eu não me lembro muito bem A gente tinha que pesquisar as padarias mais famosas de Brookhaven E saber qual é o melhor pão Ai, eu não fiz, eu esqueci, fiquei jogando até tarde sabe? Então eu vou tirar 10 dessa vez Ah, não sei né Por como assim não sei? Eu vou falar com a professora pra ver se ela me dá dois dias O que? Mas esse era o prazo Ai, Ingrid Deixa eu falar com ela, tá? Por favor Tá bom, vai lá então Professora, bom dia Ana Oi, bom dia Bárbara Bom dia Ingrid Nossa, tudo que pra mim é diferente, bom dia Sente lá garota Tá bom né Sem conversação Não, eu fiz a lição Eu fiz o trabalho de ontem É, professora, eu gostaria de falar com você sobre isso O que foi Bárbara querida? É que assim, né Eu meio que me atrapalhei assim com esse trabalho Eu queria saber se você poderia me dar mais tipo um dia e meio, dois dias pra fazer Ai, te dou até três dias O que? Ah, sério, obrigada professora Professora, mas no último trabalho que eu fiquei de fazer você não deixou falar que o prazo já estava fechado? Oi Ingrid, querida Olha só Pra você é um pouco diferente assim Porque você é mais devagar, né? Mas, professora, isso não vale Cadê os direitos iguais? A Bárbara sempre tira dez E eu vou tirar quanto nesse trabalho? Já coloquei ele na sua mesa Ai Ingrid, você só reclama Deixa, professora Calma Vou olhar seu trabalho, Ingrid Já que você está falando tanto Deixa eu ver Vai lá, vem aqui, ó Pode pegar ele aqui Deixa eu ver Eu tenho certeza que eu tirei um dez Nossa, dez aqui nunca Você vai tirar uns quatro e meio Como assim? Nossa Quatro e meio Professora, mas tá com a capa bonita, os títulos tudo perfeitinho Eu desenhei vários pães, sonhos e coisas de padaria E o da menina ali, da Bárbara, vai ficar tudo feio E você vai dar dez pra ela do mesmo jeito Ingrid, eu vou fazer meu trabalho bem feito, tá bom? Ai, você não foi tão objetivo Faltou a fonte, tá? A fonte foi eu E faltou dizer o nome do padeiro E quais ingredientes ele usou Faltou isso Por isso quatro e meio, tá? Ouviu, Bárbara? Vai ter que colocar tudo isso Ai, tá bom, tá bom, Ingrid Eu vou fazer certinho Você vai ver, tá? Vou tirar uns dez Professora, eu quero ir no banheiro, por favor No banheiro agora? Mas você acabou de entrar Você teve tempo pra ir, Ingrid Deixa eu ir no banheiro Eu quero ir no banheiro, tá? Ai, vai, garota, vai Tá bom Ai, eu tô achando muito estranho isso Será que a Bárbara é alguma coisa da professora Pra ela não gostar tanto assim de mim E sempre me dar quatro Isso não faz sentido nenhum Ai, eu vou ir no banheiro Mas é que eu tô apertada Bárbara, querida Oi, professora Bom, o seguinte Você, quando for fazer o trabalhinho Faça só uns pães, tá? E descreve se é pão francês Nada e bem colorido Tá bom, querida? Ai, sério, professora Muito obrigada, viu? Não precisa fazer tão elaborado Que nem a Ingrid, tá? Que assim você vai levar um dez Claro Ai, obrigada, professora Como sempre, você sendo uma fofíssima Ai, que bom, né? Com licença Com licença, professora Voltei, gente É... Deixa eu ver seu trabalho, Bárbara Você já tá fazendo? É, eu vou dar aqui pra você ver aqui, ó Ah, deixa eu ver, então Ah, nossa, mas peraí Por que que seu trabalho só tem pães? Cadê a escrita e tudo? Ah, mas eu já ganhei um dez já Eu já falei com a professora Hã? Como assim você já ganhou um dez E falou com a professora? É Ah, professora, isso não tá certo Oi, Ingrid Cuida da sua vida Ah, oi, Ingrid Querida Você tá causando demais nessa sala hoje Professora, eu vou repetir Se você continuar me dando notas ruins dessa Ai, faça as coisas mais direito, né, querida? Ai, professora Dá um seis pra ela, pelo menos, vai Hum, um seis, tá? Porque você tá chorando demais Nossa, eu tô... Nossa, eu fiz o negócio inteiro Tem mais de dez páginas do meu trabalho Mas tudo bem Já que você quer assim, tudo bem A minha mãe vai ter que vir aqui de novo Tá, é o jeito Tchau Ok, Ingrid Sua mãe pra quê? Pra te demitir Tchau Nossa, que mal educada, né, professora? Ai, desculpa por isso, sabe? Ai, verdade, Bárbara, querida Não fique assim, não, né? Você é mais inteligente que ela Ai, eu sei disso Mas ela não entende, né? Verdade Bom, agora pode ir pro recreio Já está no horário Ah, tchau, professora Tchau, tchau Ingrid O que foi, Bárbara? Por que que você tá com essa cara triste aí? Não é óbvio Eu tirei seis num trabalho Que eu demorei uma semana pra fazer E você que só fez a capa Tirou um dez? Como assim? Isso não faz sentido, Bárbara Olha Pensa comigo É, eu sei Que você pode estar meio certa, né? Mas, sei lá A professora tá sendo bem bozinha comigo O que vocês doação? Você é prima dela? Sobrinha? Alguma coisa? Não Não sou nada dela, não Ah, então tá Deve ser porque eu realmente errei o trabalho Deve ser isso Mas não faz muito sentido É, eu também não entendi, né? Mas, eu também não quero que você tente, tipo Ficar falando pra ela que meu trabalho é ruim, né? Eu fiquei bem chateada com isso, sabe? Ah, desculpa, Bárbara Mas só que assim Você concorda comigo? Eu fiz um trabalho gigante E você Um trabalho pequeno Que não demorou nem cinco minutos pra fazer E tirou dez? É Sei lá, sabe? Mas é isso, né, Ingrid? Eu vou pra minha casa É isso Tchau Tchau Ah, e Bárbara Oi Eu acho que a gente tem que ver se tem trabalho pra entregar Eu acho que deve ter trabalho em grupo Não sei Vamos ver com a professora? Vamos Ah, professora Oi Tem trabalho pra entregar? É claro, esquecendo que amanhã é trabalho de ciências Sobre rãs e sapos Ah, não Mas a gente pode fazer em dupla? Hum, eu acho melhor É, pode ser em dupla, sim Eba Mas me especifique Quem escreveu tá coisa em trabalho, tá? Mas importa isso? Eu quero saber quem fez mais e quem fez menos Ah, tá bom, então Ah, tá bom É, então Bárbara Você pode vir na minha casa hoje, tá? Tá Eu vou pra minha casa e tal Tomar um banho E depois vou pra sua casa Tá bom Tchau, Bárbara Te vejo lá Tchau Tchau, professora Tchau, meninas Tindão Professora Professora Bárbara O que foi, querida? É entrinho É, com licença, tá? Ai, professora Ana, desculpa ter vindo aqui na sua casa Nesse horário aqui Mas eu queria trocar uma palavrinha com a senhora Sabe? Palavrinha? O que você quer, criança? Olha, sim, professora Deixa eu te explicar uma situação, né? Bom, vai ter o trabalho lá em dupla que você falou pra gente Essa aí estamos e tal Só que eu tô com um pouco de preguiçinha de fazer esse trabalho, né? No caso Então, eu gostaria de saber Mesmo se eu fizesse menos nesse trabalho, assim, sabe? Porque eu sei, né? Que a minha amiga, ela vai querer fazer mais que eu no trabalho Mas eu queria tirar um 10, sabe? Ah, claro Já está garantido o seu 10, Bárbara Fique tranquila, tá? Tá, mas também não dá uma nota tão baixa pra ela Pra não ficar tão na cara assim, né, professora? Ai, tudo bem Você é minha preferida Ai, obrigada, professora É só isso mesmo, tá? Beijinhos Ué, que estranho A Bárbara deixou o carrinho dela aqui Mas ela não tá aqui, não Oxi Deixa eu ver Ó, Bárbara Bárbara É... Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Tô vendo os... O quê? A Bárbara e a professora Ana O que será que elas estão falando? Bom, que sorte que eu tenho binóculo Deixa eu dar uma olhada Bom, Bárbara, querida Eu vou te dar o 10, tá? Já está garantido Mas não conte para ninguém Principalmente para a Ingrid, tá? Fique tranquila Tá bom, professora Tá bom, tchau, tchau, tchau Tchau Meu Deus, eu não acredito no negócio desse A professora vai dar um 10 Pra Bárbara assim Ela fazer nada do trabalho Ah, não Isso não pode ficar assim É melhor eu já ir pra minha casa Antes que ela venha Ai, meu Deus do céu Eu vou esperar a Bárbara aqui na frente mesmo É... Ai, ela lá ali Bárbara, onde você tava? Ai, eu tinha ido dar uma volta Ai, dá uma volta bem na casa da professora? É... Sabe, eu tava andando por ali Ai, ela tava na porta Ai, eu entrei na casa dela Sabe, coisas desse tipo assim Ah, entendi Tudo bem Vamos fazer o trabalho na minha casa, vamos? É, tá bom Mãe, cheguei Eu trouxe a Bárbara junto comigo E eu tirei 4,5 no trabalho Como assim, filha? Você fez um trabalho tão lindo Tão perfeito e completo Pois é Essa professora tá de brincadeira com você, filha Ela tá de marcação Você faz tudo perfeito Pois é, mãe E a Bárbara tirou 10 e só fez a capa O quê? Como assim? Eu sei, gente Que parece doideira Mas eu me esforcei, sabe? Ah, não Eu vou ter que ir na escola Conversar com o diretor de novo Eu não tô gostando nada Das atitudes dessa professora, filha Pois é, mãe Eu também não Mas tudo bem A gente vai fazer um trabalho agora e juntas Se a gente não tirar a mesma nota Vai ser estranho É E aí me fala Porque eu vou lá conversar com a sua professora E com o diretor, hein? Tá bom Vamos subir, Bárbara Vamos fazer o trabalho Tá bom, vamos Vamos logo Mas, ô Bárbara Você não acha isso muito estranho, não? Você é a única que acha tudo certo? Se fosse com você, eu tenho certeza que você ia achar estranho Ai, Ingrid Eu acho que você tá com dor de cotovelo, sabe? Não tô mesmo Tá sim Porque a professora gosta de mim Mas ela também gosta de você E você fica com isso Ai, que não sei o quê A Bárbara tem nada melhor que eu E ela não faz nada Tanto que eu me esforço, tá? É, se esforço pra pintar E eu me esforço tudo Ó, vai ser assim o seguinte Eu vou pesquisar a metade do trabalho E você vai pesquisar a outra metade Eu vou pesquisar as rãs Você pesquisa outras partes aí As coisas do sapo tudo, tá? Ai, tá bom, tá bom Tá, eu vou pesquisar uma parte Pronto Agora é sua vez Vai lá Eu quero só ver se você vai conseguir Ai, meu Deus Eu tô tentando achar que Tipo... Nossa, você nunca... Tipo de... De... É o que? Sapo? O que mais? É, é sapo Você sabe o que é um sapo? Sei... É um sapo tipo uma ratazana Nossa, nada a ver Meu Deus, Bárbara Como que você tira 10 nas atividades? Você nem mesmo sabe o que é um sapo Ele faz o rabbit, rabbit Lógico que não O sapo faz... Que tipo de sapo é esse que você vê, Bárbara? Eu não acredito Ai, você tá me irritando já, viu? Eu não vou fazer muito esse trabalho também, não Ó, vai, coloca o que você acha que é um rato Quer dizer, um sapo Você acha que é um rato, uma ratazana Põe aí no trabalho Mas é isso, tá? Porque eu aprendi isso Lá naquele canal lá dos animais, tá? Eu vi Nossa, fatos desconhecidos Se você parava de ver Olha só, Bárbara É um... Eu vou te falar uma coisa, então O que? Seu trabalho vai ficar com essa parte Você vai especificar o que é os sapos E você acha que é ratazana Beleza É ratazana também E lesma também Tem um tipo de sapo que é uma lesma Nossa Você já ouviu falar? Nunca Você tá errada Os sapos vêm dos girinos Girinos? É Ai, você tá falando tanta besteira, sabe? Eu vou tirar um 10 Você que vai tirar um 0 Tá bom, então Eu vou colocar aqui, tô anotando tudo Pode ser, então Deixa a sua parte do jeito que tá Eu vou imprimir o trabalho Já pode ir embora, Bárbara Meu Deus Ah, tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau Nossa, a Bárbara é mais... Ela é meio desprovida, né? De estudos Ela não sabe muito bem das coisas Então Eu acho que eu vou me dar bem nessa Não tem como a professora dar um 10 Pra Bárbara Que não sabe nem o que é um sapo Essa menina vive aonde? No TikTok o dia inteiro Só pode Enfim, eu vou terminar a minha parte Amanhã eu vou entregar esse trabalho E eu vou tirar meu primeiro 10 Nesse ano Ai, ai, não vejo a hora da Bárbara chegar Para eu dar o 10 dela prontíssimo Espero que ela tenha arrasado no trabalho, né? Porque assim, né? A gente sabe que ela não é muito bem nas matérias Mas como ela é a minha preferida Ela vai tirar um 10 Ô mãe, ó Eu já fiz o trabalho junto com a Bárbara E assim Tem uma coisa bem errada que a Bárbara fez Mas eu deixei A gente fez Cada uma colocou aqui, sabe? Dos sapos e das rãs E assim, mãe, a Bárbara falou Que os sapos vêm dos ratos E parecem lesmas O quê, filha? Ela falou que os sapos parecem ratos? Sim E parecem lesmas? Sim Filha, você vai tirar um 10 com certeza, viu? É claro que eu vou, mãe A minha parte tá certa Mas tudo bem E mãe, se caso ela não me der um 10 E der um 10 para a Bárbara Eu te ligo, tá bom? Para você vir para a escola Com certeza, filha Eu quero só ver que nota que essa professora vai te dar hoje Bom, eu já vou indo Mãe, tchau Tchau, filha Boa aula Bom, a Bárbara já deve estar indo para a escola Ou ela deve estar lá Ela levou o meu bug Eu não acredito Eu vou ter que ir com o bug dela Nossa, além de ela roubar minha nota Ela rouba o meu bug também Eu vou falar com ela Ô, Bárbara Oi Você trocou os bugs Ai, eu me confundi Que é igual a cor, mais ou menos É bem igual, né? O meu é rosa E o seu é roxo Ah, mas é que é meio parecido Ai, desculpa, sabe? Tudo bem Olha, Bárbara Eu vou te falar uma coisa Eu trouxe o trabalho impresso Tá bem perfeito E eu coloquei em cima O nome de cada pessoa Que fez cada parte Então a sua parte Tá com as partes dos ratos Nossa, Ingrid Você não sabe Eu tava vendo aquele canal de animais, né? Aí eu vi também Sabe cobra? O quê? Existe a cobra cururu Eu pesquisei Não acredito nisso Não existe cobra cururu Eu acho que existe Eu vi, tá na internet Então é verdade Não, nem tudo que tá na internet É verdade, viu, Bárbara Se eu fosse você Eu pesquisava direito Em fontes confiáveis Ai, tá bom Vamos lá pra aula, né? E outra Não é cobra cururu É sapo cururu Que sapo, que é cobra Cobra, querida Meu Deus Essa menina é tão desprovida De estudos Professora 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 Oi, Lula Oi, Ingrid É, chegamos com o trabalho Tá, professora? Eu coloquei a minha parte E a da Bárbara juntas Lembrando que a nota Tem que ser ou igual Ou melhor Tá, me dê esse trabalho aí, menina Toma, professora Pode pegar seu trabalho Avon Deixa eu ver Aí, pronto Vai lá ver, professora Eu e a Bárbara A gente vai copiar a lição Que tá no quadro Ok Vamos, Bárbara Olhando aqui a parte da Ingrid Está bem correta Agora, deixa eu olhar aqui A parte da Bárbara O quê? Ratos? Ela disse que sapos Parecem ratos E tem formato de lesma Ai, meu Deus O que que eu faço? Mas, mesmo assim Eu vou dar um 10, né? Minha querida Meninas Oi, professora Oi, professora Ai, já tem as notas Ai, eu tô muito assinada Fala da Bárbara primeiro Bárbara, tira 10 É, já sabia Não, agora você, Ingrid Tirou 2 Isso não faz o menor sentido Dois, professora Tá vendo? Você viu o que a Bárbara escreveu? Ela falou que sapos são ratazanas Isso é de outro mundo Eu coloquei a formação do sapo certinho aí Ah, mas me desculpe O dela foi melhor O que é melhor? Tá vendo, Ingrid? Eu vou ligar pra minha mãe Não, não precisa ligar, não Eu vou ligar agora e você vai perder seu trabalho, professora Eu vou ligar, eu vou ligar Não, não Mãe, por favor Vem pra escola agora Vem Ela tá vindo Ela tá vindo Não precisava chamar sua mãe, Ingrid Precisava sim De todo modo Eu vou chamar ela Ela tá ali vindo Olha a cara dela de brava Ai, meu Deus Olá Que história é essa, professora Ana? De você dar dez para a Bárbara, que fez a lição errada E você dar dois para a minha filha Ingrid, que sempre faz tudo bem correto Hein, professorinha? Ai, é que assim... Me desculpe Eu errei mesmo A Ingrid é boa aluna, ela faz tudo correto Eu não posso ter uma aluna preferida Eu estou fazendo tudo errado Então, isso quer dizer que você vai corrigir nossas notas desde o primeiro bimestre, tá, professora? Porque a gente já tá indo pro terceiro É isso mesmo, professora Ou você arruma isso Ou se não eu vou agora pra sala do diretor e você vai ser despedida É claro Eu vou dar dez para a Ingrid E você, Bárbara, me desculpe As suas notas são péssimas, tá, Bárbara? O quê? É, professora A Ingrid é muito mais inteligente que você Você precisa estudar, tá, Bárbara? Mas... Não chore A Ingrid te ajuda, né? É, eu te ajudo Mas isso não é justo Você sempre tava pedindo nota E você era a preferida da professora Não pode existir aluna preferida Todo tem que tirar a mesma nota Verdade No trabalho se estiver certo, é claro Ingrid, me desculpe Você é uma excelente aluna Você só tira dez em tudo Eu fui injusta, me perdoe Eu perdoo, professora Então, perfeito A gente está kids agora, todo mundo? Ah, sim Tá bom, então É, você tem razão mesmo, Ingrid E, Bárbara Você é muito estudiosa Eu não sou Não precisa ficar triste, não Eu te ajudo A gente pode estudar todos os dias na minha casa Mesmo? Sim Tá bom, então Bom, então Já que agora eu vou ganhar minha nota feliz E você, Bárbara Eu vou te ajudar bastante A gente pode ser amigas E, professora Não pode existir mais aluna preferida, tá bom? Tá bom, crianças Tá bom, tá bom Obrigada, viu, professora Por ter reparado o erro Assim as meninas ficam felizes E tudo certo, né? Sim Sim, sim É isso mesmo Uhul 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 Uhul